Oi gente, tô gravando aqui há muito tempo Pergunta, olha tá gente, eu sou nível 4 ainda Gente, essa aqui é a skin que eu consigo fazer Nossa, é bastante nível já, mas tem muita gente, mas tem muito tempo sem gravar, eu tô gravando hoje Gente, mesmo por algum motivo que eu não vou fazer Gente, tô estudando de tarde, pra quem quer saber Eu não saí da escola que eu tava, só passei pra tarde Eu? Então, vocês ganhem com dúvida aí, tá gente? Só passei Nossa gente, tô sendo sortudo, ah, mas ele vai ganhar Não consigo, tá gente, mas então é isso Lógico que não vai ser de um minuto, vamos jogar Acordem, você vai começar o vídeo original Vai lá, quem cair lá, perde Vai lá, nossa, um já vazou já Vou limpar isso aqui também Vamos lá gente, tô até melhor do que antes Joguei um pouco aqui antes de gravar Eu não vou deixar você subir aqui não Cai, cai, mas tô vivo Tô vivo Tô muito melhor Vixe, esse mapa aqui eu não sei jogar, tá gente Esse mapa Tá, mas gente, um pessoal que é nível 20 Tonto Isso aqui não é você Não, 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 não Cai bem aqui Ó, ó, ó Ó, 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 ó Tudo me ajuda Tudo me ajudou Vou subir aqui, ó, 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 óh, ó, 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 eu não Vou me recuperar Ah, se eu vou Recuperei Ih, ih, ii Ixi, gente Tá, olhando uma guerra aqui O problema é que eu não tô conseguindo subir Ixi, aquele cara lá foi eliminado Valeu, cara Valeu Eu mesmo Nossa Por pouco, hein, gente É, a tela tá bem pequena pois o bom que vocês podem jogar vocês vão ver ela é meio que assim então aí até pequena muita gente então gente é isso os avisos mas agora o vídeo vai ter um vídeo todo dia no canal todo dia mesmo menos quando eu vou para casa do meu pai lógico é um fim de semana sim ou fim de semana não mas eu não vou ir mais porque vou fazer catequese dia de domingo mas vai ter um jeito que eu vou postar vídeo todo dia tem que ir lá pra cima nossa gente é muito linda aquela skin do Sharingan olha que eu sou fã gente de Naruto então gente ai algumas pessoas que tudo na minha escola e viu aquelas cartes lá na rede gente foi meu amigo que fez aleluia não lembro que eu tô falando sobre isso mas tá falando ai cáspita nossa 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 tem que tá rolando não ganhei gente só fiquei batendo de um lado para o outro batendo de um lado para o outro olé aqui é bom você não encher de novo não 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 cai gente eu tô sorteio porque o de perdição falou que vocês jogaram muito mal quer dizer bem gente gente vai postar vídeo sei lá quanto tempo acho que hoje quando minha irmã em tudo de férias eu não podia postar mas agora meu canal eu vou tá com tudo tá gente E gente, eu vou voltar com uma série Vou criar uma série Gente, atualizei meu Minecraft com a nova versão Gente, eu perdi todos os meus mapas Todos Mas gente, eu encontrei uma nova seed do Lick Uma seed Que tem a cruz do Lick Eu acho que deve haver mais pelo mundo Depois eu só encontrei uma que foi perto do Spawn Bom, então eu não quis saber muito Mas eu acho que é Mas eu acho que tem mais, tá gente Esse vídeo aqui é mais pra dar os avisos, né Eu vou voltar com tudo Com o meu canal amanhã Amanhã Não sei se amanhã mesmo Mas vai ter um dia aí da semana Que eu vou apostar um vídeo aí de Minecraft Tá gente Pra avisar Vai ter um dia aí da semana Que eu vou apostar um vídeo de Minecraft Tô torcendo pelos dois, né Porque eu acho que os dois aí são legais Gente, eu tô Vamos lá, né É ruim, tá gente? Você pular assim nesses mapas Pois você nunca pode saber quando vai vir, ó Tipo Viu? Viu? Eu fui pular pra ver Eu fui pego Foi mal rápido Agora ninguém pode pular Vou aqui Vou aqui A casa, gente E vou revelar o nome do meu canal É Pronto Aí, gente Gente, eu troquei Tá desconto É do Roblox Mas Eu troquei até de Avatar Enfim, não consegui fazer o meu Vamos lá Eu vou tá deixando o link Que eu uso no meu gravador Que tá ali embaixo Nossa Tão divina Aqui, gente Não Gente, isso não tá no bom Nossa, muito bom Vamos parar daí Se eu não tô enganado é essa, tá, gente? A qualidade, não sei. Tô esquecido. Vamos lá. E o vídeo daqui a pouco acaba, tá, gente? Esse aqui é meu. E, gente, eu ainda não tô aposentando lá, depois eu preciso urgentemente de ganhar um celular que tenha... que possa colocar chips. Que eu acho que vou ver como vai se ele me dá o antigo dele. Aí eu compro um chip, aí eu coloco, aí eu pronto. Vai ter lá. Mas, né, gente? Lá, o uso é rápido pra caramba, né? Em si, é um vídeo pequeno. Ah, eu gostei desse mapa. Vamos tirar um pouco do domínio. Mas eu não posso fechar ali e ganhar enquanto eu tô vivo. Legal, mas então eu sou morrido. Boa! Boa! Depois eu não vou fazer nada, eu disse aí. Gente, tô muito acabado. Depois saiu o horário de verão. Tô muito acabado. Muito acabado mesmo. Nossa, gente, o vídeo tá com nove minutos e é nove e vinte e dois agora. Nossa, que bacana. Nossa, gente. Gente, eu vou estar deixando o vídeo por aqui. Se gostou, deixa o like. E quem não é inscrito, se inscreva. E não se esquece de ativar as notificações do sininho. Pra poder receber os vídeos, né? Tchau, gente. Tchau, gente.